Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Já Contei! E esse é o Babado das Onze, um giro rápido nas redes sociais dos nossos youtubers favoritos. E depois de quase um mês sem postar no seu canal, a Fafela retornou ao YouTube. Ela trouxe um vídeo sobre meditação e fez bastante sucesso entre as pessoas que assistiram a publicação. E a Marisa Santina fez uma live ao lado da Nina Secrets, mas parece que a uma certa altura da transmissão, alguma pessoa que estava assistindo começou a fazer comentários inoportunos. A Nina Secrets chegou a dizer o seguinte, abre aspas, essa menina está fazendo comentários sem noção, fecha aspas. A Marisa Santina também disparou, quem vive de passado é museu. O que será que essa menina estava falando? E a Dani Russo recuperou a sua cachorrinha Furby. Ela chegou a postar um apelo nas redes sociais que pagaria recompensa para quem encontrasse. No Stories, ela postou que a cadelinha já foi recuperada. E o João do canal Meu Mundo Minha Vida postou uma foto bastante divertida no seu Instagram com a seguinte legenda, Gangster de apartamento. Nos comentários da foto, alguns seguidores disseram que seria uma indireta para a Dani Russo, que postou uma foto também nesse estilo, dizendo que era gangster. Bom pessoal, esses foram os Babados das Onze. Eu espero vocês aqui, sempre, às 11 horas da manhã. Ative as notificações, deixe seu like e compartilhe.